Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Nesse vídeo falaremos sobre os novos reforços e novos sistemas de monitoramento de fronteiras recentemente entregues ao Exército Brasileiro. O Brasil é um país com dimensões continentais, sendo ele o quinto país maior do mundo com extensão territorial. Apesar de todas essas dimensões, o Brasil não tem uma forte defesa para proteger a nossa soberania. Mas os sistemas e equipamentos que temos são poucos, mas são muito bem utilizados e eficazes. Por exemplo, o Brasil não tem uma boa defesa antiaérea de longo alcance e temos que recorrer aos caças da Força Aérea Brasileira para a interceptação aérea, que apesar de ser poucas unidades e, por exemplo, caças antigos como o F-5, com mais de 40 anos em operação, são todos muito bem armados e equipados, além de ter excelentes pilotos. Mas isso não substitui uma boa defesa antiaérea de longo alcance. Já em baixa altitude, o Brasil opera diversos sistemas de defesa antiaéreo, não só portáteis, mas, por exemplo, o Gepard Alemão, uma viatura blindada que está fazendo grande sucesso na Guerra da Ucrânia. E aqui no Brasil, estão sendo apoiados de perto pelas viaturas Guarani, que são viaturas de transporte de tropas, mas que estão servindo como artilharia antiaérea. Já para defender a nossa costa marítima e as nossas riquezas da Amazônia Azul, a Marinha do Brasil conta com diversas embarcações de vários tipos diferentes, com claro destaque para o navio aeródromo multiproposto, que vem acompanhado por várias fragatas, além de contar com o apoio de helicópteros para a guerra antissubmarina, os helicópteros H-225M, que também estão armados com os mísseis Exo-7 franceses e que em breve irão receber os novos mísseis Mansup, especialmente desenvolvidos para a Marinha do Brasil. Falando em proteção de costa, devemos lembrar que o Astros 2020 também é um sistema de artilharia para a defesa da nossa costa. Já no setor de vigilância de fronteira, o Brasil opera vários e poderosos centrais de comando e radares de médio e longo alcance. O Brasil vem sendo um grande destaque nessa área e para aprimorar ainda mais essa grande vantagem, nos últimos meses o Brasil vem recebendo mais estação de radares, além de receber os radares M60 da Embraer, um sistema muito moderno que também vem sendo operado junto com as defesas antiaéreas portáteis de curto alcance. E no final do mês de outubro, o Comando de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército Brasileiro recebeu por meio do destacamento avançado localizado em Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul, mais uma etapa relativa do projeto Sistema de Apoio à Decisão 1, do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, o SISFROM. Essa etapa, recebida nas guarnições de Guaíra, Pará, no Mundo Novo, Iguatemi, Amambai e Portaporã, no Mato Grosso do Sul, contemplam soluções de hardware e softwares, possibilitando mais um aprimoramento nos sistemas de apoio à decisão aos comandos nos diversos níveis. O SISFROM tem como propósito de fortalecer a presença e a capacidade do monitoramento e de ação do Estado na faixa terrestre de fronteira, potencializando a atuação dos entes governamentais com responsabilidades sobre essa área. Além desses sistemas, o Exército Brasileiro vem aumentando a sua presença nas regiões amazônicas, enviando diversas viaturas guarani e locais estratégicos em fronteiras com os países vizinhos. Qual a sua opinião? Deixe aqui os seus comentários. E se gostou do vídeo, deixe o seu like. Caso não for inscrito, inscreva-se agora e também ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo.